Queridos filhos e filhas Estamos Numa semana Que tem muitos elementos a serem resgatados Nessa última feira Da semana Abrimos a segunda-feira Com o dia dos namorados Terça-feira Santo Antônio Na quarta-feira se você lembrar Propositalmente Eu levei para o Rede Vida Evangeliza A noite, oito e meia O tema do namoro Ontem Nós tivemos o privilégio E quem não foi perdeu De dizer publicamente E de uma forma Bastante forte Intensa Fazia anos Que não reuníamos Tanta gente Na procissão de Corpus Christi Eu diria que hoje O Evangelho Não fui eu quem escolheu É bom deixar claro Trata de um assunto espinhoso Espinhoso Um assunto que muitos Poderiam dizer É duro demais Seguir Jesus Seguir Jesus Mas nem por isso Podemos Pela dificuldade Deixar de dar atenção A palavra Jesus Jesus Que faz toda uma Releitura da própria lei O novo Moisés Jesus 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 No Evangelho de Mateus Que vem exatamente Abrir Uma compreensão Mais larga Mais ampla Não a lei Pela lei Mas aquilo que Gera o pecado Ele começa Dizendo E o tema É o adultério Que é um dos Mandamentos Da lei do Senhor Não cometerás Adultério Não Cometerás Adultério Esse mandamento Não foi caducado Nem pelo Desquite Nem pelo Divórcio Não é porque A lei dos homens Separa Que ficou Assumido Que Deus Separa O que Deus Uniu O homem Não separa O que eu queria Enfatizar Não é um discurso Sobre a moralidade Ou O peso Das segundas núpcias Vamos ser sinceros Quem Já está Tem a sua história E já se cobra Por isso Já tem que lidar Muito com isso Porque no fundo Lá no fundo A pessoa sabe O que é certo O que é errado Eu gostaria E por isso Eu voltei A dia dos namorados E Santo Antônio E o Rede Vida Evangeliza De falar Exatamente Sobre Esse olhar Que nós Como igreja Deveríamos dar A toda A ação Pré-matrimônio É um problema Sério Porque não O não Vivenciar Corretamente O namoro Leva Leva A um casamento Frustrado Não sei se por Desespero Por falta De maturidade Ou por Ansiedade Ou por uma Sensibilidade Uma Erotização Acredito nisso Papa Francisco Falava esses dias Uma Uma Erotização Do ser humano Os processos Não são Feitos Gradativos É tudo Meio Atropelado E nesse Atropelamento Não há um Conhecimento Do outro E quando eu falo Conhecer É muito mais Do que Genitalidade Gente Sexo Não segura Casamento É um Momento Pelo Contrário Se o sexo Não for Bem celebrado Bem vivido Ele acaba Sendo um Problema Foi o que Ouvimos hoje No rádio A fase Do namoro Do noivado De conhecer A pessoa Na sua Nos seus Conflitos Nos seus Traumas Como é importante A moça Ou rapaz Saberem os Limites De cada um A tal ponto De às vezes Terem a maturidade E dizer Escuta Vamos procurar Ajuda Você vai procurar Ajuda Resolver Seus traumas Eu também Vamos juntos Para fazermos Um casamento Melhor O que Que acontece Vai morar Junto Porque uma ideia Assim Se não dá certo Nada Nada nos Prende Isso Vai um ano Cinco anos Seis anos Sete anos Começa a cobrança Começa o desequilíbrio E acabam ficando Dois solteirões Uma solteirona Um solteirão Sem família Sem perspectiva De filhos Então Então o amor Que era Abertura Que era Família Se torna Um amor Egocêntrico Aí Vira um problema Uma patologia Porque são Duas pessoas Solteiras Com cabeça De solteiras Dormindo Numa mesma cama Dividindo Raros momentos De afetos Quando o corpo E a carne Deseja Esse É o modelo Que está se construindo De relação Esse é o modelo Que está se cristalizando Quando eu preciso Eu te procuro Solteirões E solteironas Que você vai dizer Bem resolvidos Não Mal resolvidos Porque o amor Virou egoísta Faça essa reflexão Porque nós Como igreja E não estou falando De curso de noivos Aquele que você vai lá Faz três horas Eu estou falando De uma preocupação Na fase do namoro Do noivado Da pessoa Conhecer o outro E ao mesmo tempo Se conhecer Porque Jesus Deixa bem claro O que Deus Uniu O homem Não separa Porque depois Se não está Bem resolvido E Deus Passa pela Sexualidade O que é que Acontece Namoro Malfeito Noivado Não amadurecido Casamento Frustrado Hoje no rádio Aquela filha De Deus Como me compadeci Dela Quem escutou Meu Deus Perdeu Pega a noite De Brasília Uma filha de Deus De Brasília Tomara que ela tenha Conseguido ajuda Depois eu vou perguntar Se eu não perguntar Me lembre Mande um WhatsApp Casada Depressiva Pensa em se matar Mas agora Não só pensa Como ela Ela passa o dia Fazendo filminhos De como melhor Se matar Você entende O que leva uma pessoa? Por que? Porque dentro do casamento Ela disse Às 10 horas da manhã O marido Não a respeita Abusa sexualmente A obriga A certas coisas Não respeita Uma infecção Não respeita Nada Foi quando Eu Ousei dizer E aqui Para mim Entra Santo Antônio Não como O casamenteiro Para resolver O problema Das solteronas E dos solterões Mas para curar A vida afetiva Minha Como padre Sua Sua como viúva Sua como solteiro Sua como casado E exatamente Numa área Que a gente Não gosta de mexer A sexualidade Não é porque Casou Está resolvido Se o casal Homem e mulher Que dormem juntos Que constituem filhos Não tiverem Um diálogo Sobre a sexualidade Se cria Traumas Barreiras Desculpe falar isso E não se ofendam No caso Do homem Impotência Não tem como Fugir E esconder Mas há muitas Mulheres Frígidas Que se não Tiverem coragem De trabalhar Isso Vão entrar Numa crise Num matrimônio Muito grande Aí entra o respeito O diálogo A conversa Meus irmãos Eu não Não fui eu Que forcei Esse texto Apareceu Fechando Essa semana Como me senti Compadecida Daquela mulher Realmente No fundo Do poço E pensar Ela em morrer Em se matar É tentar Fugir Do problema O ser humano Que se descuida De certas áreas Torna-se Refém De seus próprios Traumas E prisões Por isso Deus quer curar A sexualidade Nós precisamos Dessa cura E precisamos De Deus Claro que Existe Urologista Existe Sexólogos Geriatras Geriatras Existe Ginecologista Existe Psiquiatra Existe Psicólogos Está tudo Ao nosso alcance Temos que Atrás Mas Temos que Nos colocar Diante de Deus Quem quer Muito Acaba Sem nada Olha como Jesus Chega A tal ponto De dizer Se você tem Duas mãos E uma É motivo De escândalo Corte uma É melhor Entrar no reino Dos céus Com uma Só mão Do que Com as Duas E para o Inferno Se você Tem dois Olhos Claro Por favor Que ninguém Pegue uma faca E fure seus olhos Ou corte suas mãos Aqui Aqui não se Aqui não se trata Mais do que Mais do que falar Mais do que falar Nós temos Nós temos que pedir E aqui Santo Antônio Esqueça o lado Folclórico Eu vou no lado Religioso Por isso que Vocês sabem E não é Escondido de ninguém Dia 19 de agosto Eu faço uma viagem Aos santos italianos E Al anciano Que estou muito ansioso Por ir Milagre eucarístico Até hoje E fruto Dessa mulher Que partilhava Em lágrimas Que me Compadeceu E não é um Caso único Tem muita gente No silêncio De suas casas Que sofre E se identificam Com este caso Que engolem Seco Que carregam Ali Com sofrimento E vão levar Eu creio Casamento Até o fim Mas com tanta Dificuldade Com tantas Feridas Com tanta Mágoa No coração Por uma Traição A traição Ela começa Ali Quando está Mal resolvido Por isso Há certas Coisas Que tem que pegar O boi Pelo chifre Não fuja Aprenda uma coisa Não fuja Do problema Não cometa O erro Da procrastinação Adiar o problema Enfrenta agora Melhor faz É o namoro Noivado Mas se casou E está enfrentando Agora enfrenta Vamos resolver Vamos procurar ajuda Ou toma sopa Ou entrega o prato O problema É que as pessoas Vão procurar a igreja E volto depois A viagem Eu disse que Eu sinto isso Depois que Mandaram os convites Depois que Pagaram o buffet Depois que Alugaram as roupas Vamos procurar A igreja Para que? Tem que procurar A igreja No discernimento Quantas vezes Eu disse Agora menos Quantas vezes Eu disse Minha filha Por amor de Deus Não casa Aquele cafajeste Quase apanhei Da noiva Não que eu desejasse Mal Mas você percebe A imaturidade Tem pessoas Que não tem Aptidão Para o casamento Estou te falando Sério Não é porque É homoafetivo Não é porque Tem problemas É porque É imaturo A imaturidade É um problema No casamento Seja para o homem Seja para a mulher Fruto desse Dessa partilha De hoje Eu fiz um propósito Não sei se deu tempo Porque eu saí Para falar a verdade Foi fazer até inalação Porque vocês veem que eu estou Ontem Aquela friagem Por mais que eu coloquei um Um mantel E mais Frio Danado A gripe veio com tudo Mas eu não vi no site Mas ainda hoje Vão criar um banner De Santo Antônio Como eu vou A pádua No santuário De Santo Antônio E vou rezar missa Lá no santuário Você que está em casa Você que está aqui Eu quero levar A sua intenção O seu casamento Você vai colocar lá Você vai abrir E eles vão fazer lá Não sei como O nome do marido E da mulher Tem que ter os dois Completo Então tem lá Esposo e esposa Se não fizeram Dá tempo de fazer Quantos anos de casado Qual o problema E eu vou levar Para o santuário De Santo Antônio Porque Se Santo Antônio Digo Esqueça o lado folclórico Pode nos ajudar É curar a vida sexual Afetiva Emocional Dos casais Que o evangelho De hoje Não seja Rasgado De nossas vidas Eu diria Que é um dos trechos Difíceis Mas que não é impossível E o Espírito Santo Ajuda Quem quer amadurecer Amém